A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação para dar o cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em Araguaína. A Operação Nigrometan tem como objetivo esclarecer os fatos relacionados ao dia 8 de fevereiro deste ano, quando dois homens armados abordaram um veículo dirigido por um servidor dos Correios e o fizeram refém por cerca de 20 minutos. Roubaram várias encomendas que estavam no automóvel. O motorista dos Correios foi rendido pelos bandidos enquanto fazia entregas em Araguaína. No dia de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Nigrometan, dando cumprimento a dois mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara federal de Araguaína. A operação tem como objetivo esclarecer fatos que envolvem a prática do crime de roubo mediante restação da liberdade, diz que no dia 8 de fevereiro, dois homens armados abordaram um veículo com o servidor dos Correios e cessearam sua liberdade por cerca de 20 minutos, alterando o estado das encomendas que estavam no automóvel e, por consequência, roubando-as. Caso seja constatado a autoria e materialidade do crime investigado, os envolvidos responderão pelo crime do artigo 157, 157, parágrafo 2º do Código Penal. A medida requerida é necessária para se obter mais elementos de informação que apontem a eventual participação de terceiros, bem como se busca o possível resacimento aos danos causados. O crime aconteceu na tarde do dia 8 de fevereiro de 2022. O motorista foi abordado pelos ladrões na rua das Jabuticabeiras, no setor Araguaína Sul, e só foi resgatado pela polícia cerca de uma hora depois, já perto do setor Maracanã. O trabalhador disse que foi rendido pelos dois homens armados no momento em que chegou a uma residência para fazer uma entrega. Em seguida, foi colocado dentro do baú do veículo e levado do local. A polícia militar foi acionada por testemunhas que viram a ação dos ladrões e encontrou o veículo em uma estrada vicinal, nas proximidades do setor Maracanã, na via que dá acesso a várias chácaras. Os bandidos conseguiram levar boa parte das mercadorias e deixaram o motorista rendido dentro do carro. O condutor só foi resgatado pela polícia cerca de uma hora depois.